Para você conhecer melhor o que é e o que faz cada componente, vamos invadir o campo de jogo. Bem, já estamos na placa de circuito impresso e vamos falar com alguns componentes. Aqui do nosso lado temos um resistor. Tudo bem? Tudo, professor. Estou pronto para cumprir o meu papel, que é limitar a corrente elétrica e reduzir os níveis de tensão, preparando o terreno para os meus amigos, transistores e circuitos integrados. Ao nosso lado agora temos o capacitor. Como é que é? Você está cheio de energia? Ainda não, professor. Estou só esperando o circuito ser ligado para iniciar o armazenamento das cargas elétricas. Acho que vamos começar. É, deixe-me sair daqui, senão vou atrapalhar. Conheça os personagens dessa partida acessando cada componente do menu.